Galo de aço! Foi assim que o River entrou em campo visando o jogo contra a equipe do Maranhão. Seria uma partida decisiva para o time tricolor continuar sonhando dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas foi só a bola rolar para se observar que o jogo seria diferente. O Maranhão deu trabalho ao bom goleiro Leandro da equipe do River, que apareceu bastante no primeiro tempo. O time do Maranhão parecia que jogava em casa e a equipe do River tentava encontrar o bom futebol dentro de campo, algo que não parecia ser tão fácil. O River tentou reagir e olha que defesa o goleiro Rodrigo Ramos fez no finalzinho do primeiro tempo. Viola bate forte e o goleirão abafa. O primeiro tempo terminou em 0x0, então veio o segundo tempo. E logo aos 10 minutos do segundo tempo, a Lenilson usa a cabeça para fazer 1x0 o Maranhão. O River tentou reagir, mas não conseguia furar o bloqueio da defesa maranhense. Até que aos 38 minutos foi a vez da estrela do lateral esquerdo Tiaguinho brilhar. Ele bate e faz o gol de empate. Mais uma vez a tua estrela brilhou. Estava precisando desse golzinho. Saí, né? E graças a Deus hoje não foi diferente, consegui ajudar o River. O River queria a vitória, porque precisava dessa vitória para poder jogar tranquilo contra a equipe do Guarani de Sobral. E a vitória veio aos 46 minutos do segundo tempo. André Luiz também usa a cabeça, usa o corpo para fazer o gol da vitória do time Tricolor. E correr para o abraço. Mais uma vez, como tem sido todos os jogos aqui no River, a gente não desistiu nunca do resultado. A gente sabia que poderia chegar à vitória. A gente conseguiu no final do jogo esse gol para dar um resultado positivo. André disse que a Esperança é a última que morre. A Esperança chama-se André? Não, a Esperança chama-se River. O River estava aí, deram muitas vezes a gente como desclassificado. A gente conseguiu nove pontos em três jogos e vamos em busca da classificação lá contra o Guarani de Sobral. Como dizia a faixa no início do jogo, galo de aço. E o River foi todo esse galo de aço dentro dos 90 minutos de bola rolando. Quando muitos já não acreditavam na equipe do River, os jogadores foram até o final, até que o gol saiu. O gol que pode dar a classificação para o time tricolor, que joga no próximo final de semana em Sobral, contra o Guarani. Vencendo, estará classificado para a próxima fase. Mas o técnico Lucas Andrade fala com otimismo e com sorriso do rosto, pelo trabalho feito dentro de campo e pela vitória riverina. Ganhar três jogos hoje no futebol brasileiro, seja Série A, B, C ou D, é difícil. É difícil ir a mais da maneira como a gente vinha, sabendo que a gente não podia tropeçar em momento algum. E hoje a gente foi na superação, não desistimos, tanto que no final do jogo nós fomos coroados com a virada. E assim a torcida do River sai feliz de campo, com a esperança de que o River possa conquistar sua classificação no estado do Ceará. Diante da equipe do Guarani de Sobral, no próximo domingo. Obrigado. Obrigado.